Seis horas e cinquenta e cinco minutos, você vai ver na edição de hoje Grupo criminoso abalado em uma cidade do Vale do Mucuri Forças de segurança atuam e quebram a estrutura de gangues que tentam impor a presença em áreas consideradas quentes do tráfico de drogas Em Governador Valadares, polícia militar a caça de quatro criminosos que invadiram um conjunto habitacional atrás de um homem Não houve escapatória e a vítima morreu baleada Uma doença grave, mas que tem cura A tuberculose, diagnóstico precoce, ajuda na reabilitação E o MG Record também vai falar dos 80 anos de história da Fundação Assisita Amperan Realizada, que realiza uma exposição na cidade de Timóteo, no Vale do Aço Agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste MG Record